Feliz Natal, pra Feliz Natal, pra todo mundo. Xuxa, vem pra cá! Xuxa, Xuxa, tudo bom? Tudo bem. Continua linda, claro, e tão bom quando você me agarra ali na frente. Olha só, aqui o que é? Deixa eu ver. É pra você voltar a ser criança, a brincar. Brincadeiras de... Da nossa época, esse ave, meu filho. Isso aqui é tão bonito. Aqui tem umas brincadeirinhas, todas na nossa época, pra você jogar dama. E aqui é o XS PB7, que só fala de brincadeiras. Então tem só as músicas de brincadeiras e resgatando brincadeiras antigas, como bambolê, pique alta, amarelinha. Tá aqui, ó. Tem salada mista. Como é que é a salada mista? Pera, uva, massa, salada mista. Se você... Diz o que você quer, sem andar nenhuma pista. Aí, pera, dá as mãos, uva, dá um abraço. Massa, beijo no rosto. E salada mista, um beijinho, selinho, na boca. Na boca? Aí, beija. Beija. Você não quer brincar de Gatumia comigo? Gatumia é maneiro, né? No escuro. No escurinho. Mas tem que ser que nem ela, em casa, que é sem roupa. Por que, senhor? Ah, porque fica mais confortável. Gato escaldado, meu gato, sim. Tem aqui, tem Gatumia, tem tudo. Tem Gatumia maneiro. A gente fez uma brincadeira mais teatral no Gatumia. Bambolê, 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 eu nunca consegui usar bambolê, não consegui, não sei o que é. Nem no braço. Ele não segura na cintura. No braço, sim, no braço. No pescoço. No braço, no pescoço também. Mas o bom mesmo que é na cintura, eu não sei o que é. Mas o mais difícil é no pé, Ju. No pé? É, as crianças fazem assim, no pé. Eu só consegui fazer assim, com a perna aberta, que nem uma demente, assim, pra ele ficar rodando. Mas, sabe, não é fácil, não. No pé é complicado? É, bem difícil. Agora, o que mais tem aqui na caixa? Tem uma porção de coisinhas? Oh, meu Deus. É essa que nem a do cenário, a boneca do cenário, que tem bem grande. E tem, olha, peteca, tem jogo da velha, tem dedoche. Aqui tem... O que é aquele negócio de jogar e pega aqui, assim? É como se fosse vareta. São as varetas, né? A vareta, mas é tudo feito pra criança poder fazer em casa também, tá vendo? Com palito, ela coloca já as cores e ela já pode fazer vareta em casa. Então, a gente deu ideia das coisas que hoje em dia a gente tá tão acostumado a ficar num computador e tudo vem tão fácil, tão gostoso, aquelas brincadeiras, mas essas aí são brincadeiras da nossa época, ou seja, a época depende dos pais, dos avós, das crianças e que a gente tem que resgatar, não pode deixar se perder, entendeu? Não quer dizer que não seja hiper legal ter o computador, ter tudo, mas isso daí é uma coisa... É, é outra coisa. Tem as cinco marias pra você poder jogar, tem pula-córdia. Vem quem conseguir mais varitas. Sem mexer, você pega, você tem que mexer, tirar a vareta uma por uma sem tocar, se você pega a preta, vale mais pontos, tá vendo? A preta, cada uma tem um ponto, depois você conta no final. E isso a criança pode fazer em casa com palito de dente. Eu nunca, nunca joguei pegar a vareta, nem criança, eu pegava a vareta de ninguém. Eu já não, eu gostava de pegar a vareta. Principalmente a vareta... Principalmente a vareta preta, que é a que tem mais pontos. É a que mais vale, que mais pontos tem. É a que mais vale, que mais pontos. A vareta preta é sempre mais valiosa. Tudo bem. Alex, olha, não perde nada daqui de dentro, por favor. Tudo bem, senhor. Não vai brincar com as minhas varetas. Alex, toma uma boneca. Ah, tem a bonequinha. Essa bonequinha é tão bonitinha mesmo, né? Toma, põe a boneca, guarda a boneca também. Tudo bem, senhor. Vem cá, e filme? Como é, Xuxa, é um sonho de menina? O Johnny Boy botou isso de uma maneira que ficou ruim. Mas eu adorei, não, eu adorei esse microfone, tô achando o máximo. Ele tem imã, gente. No meu, é, no meu programa não tem, eu vou querer um igualzinho. E a caixinha dele é fininha, magrinha, tá ótima aqui no meu bolso, sem problema nenhum. Só tem aqui em São Paulo, acho que eu vou começar a gravar aqui, porque é muito bom. Você tá usando aquela coisa que eu inventei pra enfiar a caixinha? Ganhei. Tu não sabe. Eu já sei que você deu pra Angélica e pro Luciano e eu bem ganhei já uma. É mesmo? Um cintinho, é que é assim, com o negócio. Cintinho de elástico, é com velcro. Mas eu botei aqui, porque eu achei legal, ele fininho. A minha é dessa grossura. Atrapalha pra caramba. E não tem o imã. A gente tem que ficar virando ele, que é assim, pra poder conforme a roupa. Isso aqui é maneiro. Pô, São Paulo. Um monte, merecido. A Globo São Paulo tá bem na fita. Tá vendo? Fica à vontade aqui. Muito obrigada. Eu vou começar a vir mais vezes mesmo. Isso, isso. Isso mesmo. A gente já tá até com ideia de fazer o Conexão próximo aqui em São Paulo. É? Então, em matéria de Conexão, a parte do som já tá toda conectada. Já tá conectada, já tá afim. Mas eu adorei esse negócio, gente. É um imã. Olha, não estraga. Lá a gente faz furo, a gente faz furo em todas as roupas. É mesmo? Tá, vocês não querem saber disso, né? Mas é, a gente fura muita roupa lá. A gente fura a roupa pra botar no bolso, fura a roupa aqui. Meus macacões ficam todos furados. Mas eu adorei isso. Aí não, né? Põe por dentro, coloca. Mas o teu TP é grande. TP é o telepronto. É grande. Eu quero um pequenininho, que eu já bem vi em outros canais, em outros lugares. Tem uns pequenininhos. Tem uns pequenininhos. Tem uns pequenininhos. É? É, banheiro. A gente pode até pensar sobre esse assunto, porque fica mais fácil pra gente. É, pra fazer um investimento. É. Olha só, e o filme? Tem um trecho do filme pra gente ver? Sonho de menina. Cad, cad. Olha, Kika, você vai passar pro teste da novela. Olha, você é uma muito boa atriz. Que isso? Menos, Juju. Ah, que menos? Nada. É, me ensina a fazer aquele barulho de pum, como é que era mesmo? Não, 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 não. Não é na mão, é aqui, ó. Um cantinho. Na dobrinha, na dobrinha. Você tá preparada para os mistérios da matemática? De novo? Ai, não. Quem é você? Calma, calma. Não é nada, só com o miolo. Um bolinho de maçã mágica. Pelo que eu sei, o filme dá muito valor, assim, à intuição das pessoas? Isso. É isso? É? É meio em cima, até eu tinha conversado com a Ana, que ela lançou um livro falando sobre o The Secret, né? É meio mais em cima dessas coisas que eu sempre falei para as pessoas, do querer, poder e conseguir, do usar, prestar atenção nos sinais que a vida tem para te oferecer. É meio em cima do The Secret também, mas para a criança, para que elas possam, desde pequenininha, acreditar na intuição delas, no que a vida tem para oferecer, no querer de verdade, sabe? Eu sempre falei para as pessoas querer, poder e conseguir, correr atrás dos sonhos, só que dessa vez no filme a gente colocou muito nisso. Tipo assim, tem uma menina no filme, que é a Glorinha, que ela quer, ela vai até estudando para ser, fazer uma profissão que não é o que ela gostaria, sabe? Sim, que os pais gostariam, porque vem de uma família de advogados, juízes, então o pai também quer que ela seja uma juíza. E aí ela disse que ela vai ser. Então, quer dizer, ela está sonhando o sonho dos pais, não do que ela quer. Então a gente também coloca dessa maneira que a gente não tem que sonhar o sonho dos outros, não tem que ficar tentando sonhar, fazer uma, investir num sonho errado. Tipo assim, eu vou ser uma boa médica, mas não, quero ser cantora. Eu não tenho a aptidão nenhuma para ser cantora e fica correndo atrás disso e perde a chance de ser uma boa médica. E a vida dá várias possibilidades dela ser um médico, ou que seja, eu digo, uma outra profissão e ela fica ligada naquilo. Então a gente colocou nisso para que a criança prestasse bastante atenção nisso e valorizasse, sabe? Mas não é mais importante você ir atrás daquilo, quer dizer, isso que você está falando, mas não é importante, mesmo que você não tenha o grande talento para aquilo, não é importante você ir atrás daquilo que te faz feliz como profissão? Você vai ser uma ótima médica, mas que leve para casa uma tremenda frustração. Pois é, isso que eu estou querendo dizer, às vezes as pessoas, elas acham que elas estão no caminho certo porque elas viram alguém, sei lá, uma modelo que deu certo, então eu quero ser modelo. E não ver que ela tenha a alma para outra coisa e fica correndo atrás do sonho dessas outras pessoas que ela se espelha ou vai, entendeu? Eu quero te dizer, a pessoa tem que prestar atenção o que ela tem para oferecer de melhor para as pessoas, o que ela nasceu com isso, então são sinais, são coisas que as pessoas têm que deixar a coisa também acontecer, não ficar sonhando o sonho dos outros nem nada, entendeu? Qual era o seu sonho dos outros? Quando você era criança, qual é o seu sonho dos outros, o sonho que botaram na sua cabecinha? Que você, obviamente, não seguiu. Qual era? Não, eles falaram que quando eu viria do Sul, eu ia casar logo, ia ter vários filhos e as pessoas iam me chamar de graxinha, cadê os graxinhos? Porque lá no Sul a gente brinca com o chiado do Carioca, como eles brincam com o bar, né, da gente e tal. Aí, então, eles falaram, ai, então tu vai chegar lá, né, guria? Ninguém vai te chamar de Xuxa, né? Porque tu, Xuxa, ninguém te conhece como Xuxa, tu vai ter que começar a falar do teu nome mesmo. E eu não gostava que me chamasse do meu nome, que eu não prestava, eu não atendia. Às vezes, quando as pessoas queriam me encher, sabe, um pouco, ficava, mas era graça. Mas eu não olhava, não tinha jeito. Aí, então, eles falavam, não adianta, tu vai lá pro Rio e vai casar logo, e aí vai casar e vai falar, graxinha, cadê os graxinhos? E eu dizia, eu não vou casar, não vou ter muitos filhos, não vou não sei o quê. Então, eles sempre falaram que isso aconteceu, acabou não acontecendo, viu? Não, mas você, quando era criança, o que você queria ser? Veterinária. Quando, eu queria ser veterinária, e você acha que não, não tendo sido veterinária, você salvou a vida de vários animaizinhos. Ah, Jô, para. Não, não tô perguntando, não é. Nada a ver, nada a ver. Imagina você, veterinária, olhando pro cachorro, esse cachorrinho, tá muito doente, o dono dizer, é, tanto que ele é gato. Nada a ver, tá? Isso é coisa, piada pra loura, não é assim, mas olha... Você acha que seria uma boa veterinária? Acho que sim. É? Não pra cuidar dos meus bichos, eu acho que é muito difícil a gente ter que... É como se fosse, de repente, um médico... Cuidar da família. Cuidar da família, ter que operar um filho, sei lá o que seja, eu acho que isso eu não ia conseguir, não. Você tem muitos bichos em casa? Eu já tive 54 cachorros. Só? E alguns macacos, jacaré, tudo, sabe, já tive, avestruz, tudo isso quando eu morava num sítio. Agora na casa eu tô com poucos, mas ainda tem bastante. Nove cachorros, de 54 pra nove. É, tá uma boa, uma boa redução. Pássaros ficam soltos. Jacaré você não levou, não trouxe? Não, não tenho mais. Avestruz? Não, todos eles, isso já tem bastante tempo, então eles acabam morrendo. Morrendo, né? Morrendo, eles não vivem, infelizmente, muito tempo, né? Tem uns que vivem com cagado, papagaio vivem muito. É, eu tenho papagaio. Você tem papagaio? E fala? Fala bastante. Eu tinha nove, e desses nove, cada vez que eu passava perto deles, eles ficavam assim, larilaria, eles me chamam de larilaria. Aí larilaria, aí um fazia uuuh, o outro fazia uuuh, uuuh, uuuh. Aí teve uma chuva lá em casa, de vento, e aí alguns morreram. E aí o veterinário veio pra fazer a biópsia, pra ver tudo, pra ver o que eles tinham. Biópsia? Autópsia. Biópsia ou autópsia? Autópsia, enfim. Autópsia. Ok, autópsia, errei. Esse é o morrido já. Já tinha. É, então é autópsia. Autópsia, obrigada. Aí foi fazer a autópsia deles pra ver o que tinha acontecido, aí o veterinário chegou, subiu, que era o doutor Atilio, e falou assim, ele fala bem calmo, disse, olha, tiveram uma pneumonia muito forte, ele fala calmo, né? Aí eu falei, é, eu sei, eu acabei de falar com o papagaio, ele me disse. Aí ele falou, ah... Falei, eu vou perguntar, o que aconteceu? Aí o papagaio fez... Aí eu falei, e o que aconteceu depois? Ele, morreu. Aí eu falei, morreu, e agora? Aí ele olhar pro papagaio do lado e fazer... Aí eu falei, ó, tá vendo? Aí ele falou, você pode fazer isso de novo pra eu gravar? Falei, posso. Aí perguntei, o que aconteceu? Ele, morreu. Como é que foi? Fez tudo de novo. Na terceira, quarta, a vez já não quis mais fazer, porque ele começou a chamar muita gente pra ver, mas ele me contou tudinho o que tinha acontecido. Eles falavam a dessa. Você quer vender esse papagaio? Não, né? Não. Esse papagaio... Eu tive um papagaio quando eu era criança, nunca falou uma palavra. Jura? Era mudo. É? É mesmo. Tem uns que são fêmeas, né, que não falam mesmo. Eu comprei um africano, fêmea, fêmea diz que não fala. Eu comprei um africano... Não é verdade. É mesmo? Papagaio. Fêmea fala. Dizem que não falam, ó, fêmea. E você só pode saber se você tira o sangue e através do sangue você sabe se é macho ou se é fêmea. E aí, quer dizer, muita gente compra o papagaio, porque não tem como fazer isso e depois descobre que a fêmea não fala uma palavra. A fêmea fica ali... Deve ter apanhado tanto, né? Eu comprei um papagaio africano, que é um cinza, que dizem que falam mais de cinco mil palavras. E aí, até hoje nada? Fala nada. Só faz barulho do rádio. Algumas barulhinhas, imita cachorro. O Sorrel, nosso sonoplastia, tem um papagaio que é uma homenagem a você. É. Se o Sorrel tiver aí... Tem gravado aí, Sorrel? Ele fala, Hilary Lariê. E ele fala uma coisa engraçada também, que é assim... Para! 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 Eu fico ouvindo aquilo. E o Hilary Lariê também. Canta bonitinho. Agora, eu estou fascinado com esse negócio da papagaia fêmea não falar, um macho que fala. É, um macho que fala. Agora, por que fazer uma autópsia ou necrópsia, enfim? Se você sabia que eles tinham morrido devido à chuva, ao vento da pau? Eu não sabia, eu não sabia. E deduzia que é porque teve uma chuva lá. Uma chuva? A gente dizia o seguinte, pá! Não, teve uma chuva com vento bem forte lá em casa. E aí, como eles ficam sempre em semi-liberdade, a gente tem umas árvores, eles ficavam soltos. Então, imagina-se que tenha acontecido isso, né? E eles vão até para o lugarzinho deles, se protegem e tal. Mas talvez alguns não conseguiram se proteger, ou a chuva foi muito forte. Eles vão quando começa a chover? Eles vão quando? É, eles têm umas caverninhas assim, que eles se protegem. Ali eles fazem um acasalamento, ou então eles namoram, ou eles se alimentam. Eles ficam tudo enroladinhos, sabe? Meio que em tribo. Ficavam dois de um lado, que gostavam de outro, que não gostavam do outro, que ficavam sozinhos. Eles meio separados assim, sabe? Chegou a ter cria lá? Algum chegou a alguma fêmea? Arara. Arara, que é a coisa mais difícil, tiveram dois filhotinhos. Mas aí, uma paca comeu. Comeu o ovo? Não, comeu já o filhotinho maior. Porque é muito raro ter em cativeiro, a gente conseguiu ter, as pessoas estavam os biólogos, os veterinários hiper felizes e tal. Mas como eles ficavam em semi-liberdade, a paca fez um buraquinho, entrou lá e pegou o filhotinho. Cachorro gosta muito de comer passarinho também. Algum cachorro teu já comeu algum passarinho? Teve um que comeu um macaquinho, um que estava solto, né? Que cachorro? Era um dinamarquês? Era um labrador, não, um labrador. Comeu um macaco. É um miquinho. Sim. E não engasgou nada. Agora, o cachorro é engraçado, porque eu tinha um cachorrinho que era um safado, ele adorava comer passarinho. Ele ficava deitadinho se fingindo, estava dormindo, o passarinho chegava, pegava e comia e ficavam só as patinhas de fora, assim, do passarinho. Ai, que horror. Pois é. Terreno. Ah, os cachorros lá em casa pegaram o Lolo, o outro papagaio. E aí, quando eu tirei várias penas da boca do outro lá, quebrou a patinha dele, eles engessaram ele, botaram um gessinho verde nele. Ele ficou um mês andando com o gessinho verde, o Lolo. Andando? É, porque ele ficava, foi a coisa mais linda, mas ele não gostava, nunca mais imitou. Uma história eu queria, eu precisava ver essa história. Ele nunca mais imitou cachorro, toda hora ele passa os cachorros, ele, uau, 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 os cachorros pegaram ele, ele fica sério, não quer mais saber de cachorro na vida dele. Ih, mas esse eu quero pegar necropsia, necropsia, necropsia. Não, não pegaram, ele tá vivão, tá vivão, tá vivão. Tá vivão? Tá vivão, Lolo tá, eu falo, quem é meu Lolo? Ele, eu, eu, ele faz assim, coisa mais linda. Digo, vou gravar, vou mandar pra você, meus cachorros, o cachorrinho. Vou mandar o quê? Vou mandar pra você a gravação lá, lá de casa, o passarinho. Você fala que manda, depois não manda. Eu já te mandei, você nunca abriu meus e-mails. Não mandou nada, que mentira. Nunca mandou um e-mail. Mentira. Eu lotei a tua caixa de e-mail. Lotei a tua caixa de e-mail. Imagina se eu não ia responder, eu não sou bobo. Você nunca respondeu. Imagina. Claro, não recebi não. Ou você anotou errado. Você que me deu. Ou estão querendo prejudicar a gente. Então tem alguém que tá recebendo todos os meus e-mails. Porque nem voltaram, tá? Então, olha, você acha que eu ia receber um e-mail? Você não ia responder? Fiquei meio chachada, mas tudo bem. Mas normalmente as pessoas fazem assim, mandam e-mail, depois perguntam se o recebeu, e a outra recebi, fica nessa coisa. Então eu achei que você não era daquelas de eu ter que perguntar e ter que responder. Não, imagina se eu não ia responder, claro. Eu te mandei um monte. Coisas aquelas que eu te falei, que eu te mandava pra todo mundo dizer que era eu que tinha te mandado, e outras que eu mandei que eram legais. E você assinou mesmo como Xuxa ou foi Maria da Graça? Tem o nome de um cachorrinho meu que eu botei. Não vou dizer qual. Tem vários, tem nove, vou ter que descobrir. Eu boto o nome de uma cachorrinha que eu tenho. Pô, mas que raça são esses cachorrinhos? Já vi que tem um labrador? É, agora um morreu envenenado. Que come macaco? Não, esse morreu envenenado. Que comeu macaco, claro. Não, mataram ele. Foi o Simba, um, não sei, apareceu lá babando e tal, e aí foram ver, foi envenenado. E o papagaio não contou nada? Não, papagaio não contou nada. Foi veneno, foi veneno, foi veneno. Esse papagaio, eu gosto da tossezinha, como é que é? O que foi? Morreu. O que aconteceu? E agora o que vai acontecer? Ele olhar a vossa xixi... Agora vem cá, você gosta de praticar esportes radicais? Continua? Tem um quadro só fazendo esporte? O que você tem medo de fazer? Não, na realidade, medo é normal você ter, né? Eu, por exemplo, fui pular de paraquedas, só não vou dizer que eu me borrei, porque não, 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 né? Não. Mas eu fiquei com muito medo, muito, muito medo. Ainda mais o cara falava, olha, gruda aqui, vai ali, depois a gente vai fazer um mortal, vai ver, eu vi céu, chão, foi, o vento, tudo foi bastante difícil. Mas aí eu tive que pular mais uma vez, porque eu cheguei tão nervosa lá embaixo, que eu errei o nome várias vezes do programa. Aí quando eu fui saltar, é sério, aí quando eu fui saltar de novo, aí foi bem mais calmo. Mas aí o avião era bem menor, e olha só, na hora que a gente foi, o cara que estava pilotando, disse assim, poxa, sabia, poxa, fulano, falando o nome de todo mundo lá, vocês esqueceram de me avisar? Aí está sem combustível, empurra. Eu falei, não estou acreditando, cara, vai ter que empurrar. Ainda é um avião menor, o cara empurrando, e eu ali sentada. Eu falei, meu Deus do céu, aí o cara falou, olha, não tem aquela porta, a Xuxa, como tinha lá em Salvador, que você tinha que chegar assim na porta, e o cara encaixava e ia contigo. Então você vai ter que ficar na asinha, depois o cara te encaixa, depois você pula. Eu falei, ah, eu na asinha, sozinha, eu falei, meu Deus. Olha, a gente não está com 10 mil pés, agora nós somos 12, porque o vento está bom. Eu, ai, que beleza, mas foi bem. Para quem, assim, tipo, era a minha segunda vez, eu morrei mesmo. Mas era de dupla? Era de dupla, não imagino. A gente tem uma imagem aqui, mas eu acho que não era paraquedas. O que é? Deixa eu ver. Tem de paraquedas, eu acho. Solta lá. Ah, é de para... Ah, isso aí, ó, começa... A gente gravou em Salvador. Olha o Neyroso da Loura. Olha lá, e derrotou ainda, olha lá. Ui! De chão e céu, chão e céu. Aí misturou o Rio com o Salvador. E tem que fingir que está gostando, isso aqui é terrível. Não, mas eu tenho uma vantagem, quando eu estou muito nervosa, eu fico rindo, então é bom. Passa lá, lá, só mostra os dentes, ó. Passa bem. Agora, depois que abre, fica bem gostoso, né, Rony? Também não. Mas, se estiver ventando muito, não é bom. Se estiver ventando muito, a bochecha fica assim, fica um... Dá um nervoso, sabe? Mas, mas eu, eu acho uma sensação muito, muito... Conexão Xuxa é... Conexão Xuxa, falei certo, você falou quando eu desci, falei legal. Você pode dizer qual foi o outro nome, porque você falou errado? Conexão X. Conexão X, é, Conexão X e Conexão X, Conexão X. Aí fiz, 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 eu cheguei, aí Fabrício, foi legal, né, foi legal. Foi, sabe, você errou o nome três vezes, mas tudo bem. Aí soltei de novo para fazer certo, aí saiu o Conexão X. Ô, Xuxa, deixa eu ver de novo aqui, aquela caixa. Fala pra mim, essa caixa aqui tá à venda, a caixa toda é assim? Essa é pra mim, não é? Essa é pra você. O que tá à venda é só o DVD e o VDA S. Ops, peraí. Ô, vídeo. Vídeo e o DVD e o CD. A caixa é minha. A caixa é pra você brincar. Por que que você tá estragando o meu DVD? Eu não tô estragando, eu tô abrindo pra você ver que tem uma coisa aqui que eu queria te mostrar, que era a... A gente tem nesse DVD aqui, o legal é a gente falar sobre uma coisa que aconteceu, que eu fiz, que foi um concurso com as crianças do Brasil todo. E aí a gente descobriu várias crianças, que nesses meios eu até te mandei, que não foi pra você que deve ter ido pra alguém, que eram as crianças que participaram, tem duas que cantam demais, demais. Se você botasse um dia essas crianças pra cantar aqui, tu ia ficar horrorizado com elas cantando. Horrorizado? É. Boca aberta. Sei. Babando. Canta demais. Sabe o que é cantar? Cantar. As pessoas abrem a boca assim, já nascem sabendo. As garotinhas, sei lá, oito, nove anos. Mas canta, sabe? E tudo que era de ser médica. A maioria delas cantam em louvor a Deus. Essa daqui que ganhou a Duda. Que é do Rio e essa é de Brasília. Essa daqui canta uma beça? Canta demais, demais. Esse é o nosso cenário, olha. Aqui tem a boneca e tal. Esse negócio que tem a boneca, eu acho maravilhoso. Essa boneca que corna. É, hiper legal, porque a gente ficava assim. Olha o tamanho da gente na frente do cenário, tá vendo? Tô. Aí tem... Deixa eu te mostrar essa saca aqui. Peraí, peraí. Você vai aqui pra acabar arranhando. Desculpa. Coisa. Olha essa, cantando a linda rosa juvenil. Olha. Olha. Não tá linda? Linda, linda. Não é linda, não é, tá? É, é. É, é. Desculpa. Olha o gatuminha que tu gosta. É. No escuro. Aí tem as brincadeiras, jogo da memória. Tem tudo. E a gente faz, ó, bambolê, bobinho. Bobinho é legal, que os meninos gostam a dela. Eu gostei, eu gostei, eu gostei muito desse, cadê? Esse macacão aqui eu acho um barato, esse aqui. Esse. Esse do pique alto. É. Legal mesmo. É, a gente foi tentar fazer várias, eu, eu, o coisa toda eu com macacão, entendeu? Pra poder ficar, porque eu com a idade que eu tô, eu não posso botar roupa pra criança, ou de criança, que eu vou ficar retardada, né? Aquela coisa, brrr. E botar pra gente também da minha idade não vai funcionar aí, entendeu? Porque daí eu vou me distanciar muito das crianças. Então a gente achou que o macacão era uma coisa que é universal e aí funciona. Agora, você não tem idade, não, Xuxa? Tem, vou fazer 45, tá? 4.5. Imagina. Olha só que bonitinho isso. Meu amor, me dá um beijo, eu vou corrigir o e-mail, porque não é possível. Eu pensei que você não tinha mandado nada, eu fiquei dias chorando, chorando, chorando. Nada, nada. Nem um e-mail, nem um cartão postal. Não fala assim, Ju. Nada. Nunca. Te mandei chegando lá no Rio, te mandei com aquele nome diferente que você me deu lá e não chegou nada. Quer dizer, alguém recebeu, com certeza. Eu vou dar de novo aqui, hein? Sem ninguém ver. Dá certo. É. Dá certo. Qual era a brincadeira que você mais gostava de fazer quando você era pequeno, Jô? A brincadeira que mamãe gostava de fazer? Que você gostava de fazer. Né, mamãe? Ah, não. Eu gostava muito de jogar pif-paf, pôquer e buraco. Gosto de buraco sujo? Mas eu já tinha oito anos. Gosto de buraco sujo? Não. Só limpo? Nem conheço, é. Só limpo? Só. Ah, não. Buraco sujo é melhor. Eu, quando era pequena, eu era campeã de dama. É mesmo? Tinha sete, seis anos, era campeã de dama. Jogava com o adulto e ganhava. Eu conseguia perder em jogo da velha, aquele pulso. Ah, é muito... Tem macete. Ninguém, só eu mesmo que conseguia perder naquele. Mas vou fazer um esforço. Pronto, olha aqui. Mas tem umas brincadeiras muito legais, né? Que se perderam por aí. Queimado. Eu gostava muito de pular amarelinho. Ainda tem? Ainda tem? Tem, inclusive tem aí. Desenho no chão. Isso. Né? Tem a música aí também da pular amarelinho, que a gente desenha no chão, oito casas, bem maneiras, siga a situação, um, dois, três e vai indo e tal. E a gente ensina isso na... E eu gostava de bolas de gude também. Bola de gude é legal. Jogar. Búlica. Aí é no buraco. Búlita. Você falou como? Búlita. Búlita. Onde? Búlita. Búlita é um buraco, assim. Como é que chama? Como é que você chama? Búlita. Blanco, Rio Grande do Sul, chama Búlita, tia? Búlita. 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 Marraio, ferido, sorri. Olha só, tá aqui. Vê se escreve direito. É, é. Não fala alto. Não vou, mas é, é o mesmo. Eu vou te dar o meu também. Tu também nunca me mandou pra eu, pelo menos, confirmar o meu lá contigo. Eu já tô cansada, entendeu? Achei que, pô, falei pronto. Ele não quer mais nada comigo. Imagina. Pronto. Tá. Pode mandar tudo, né? Até o papagaio cantando, brincando, cachorro, brincando, tudo. Vou mandar. Tá bom? Você tá bem? Ótimo. Você tá maravilhosa, claro. Não precisa nem perguntar. Eu comecei aqui com a minha amiga Xuxa. Também gostei muito. Demais. Obrigado. Dá uma beijoca. Sucesso. Sempre. Tu vai ter férias? Eu vou ter férias. Quando? Hoje. Não, eu tô no sério. Janeiro. Janeiro. Você também, né? Não, vou ter já pra Natal e Ano Novo já. Passa com a mãe. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Dá um beijo na sua mamãe. Obrigado. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Xuxa! Muito bom. Obrigado. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto